Música Recebemos na passada semana a visita do diretor do Centro Distrital da Segurança Social de Braga, João Ferreira, a quem demos a conhecer as valências e serviços que prestamos às empresas da região. O Verde Cool está de volta em setembro com novos menus que harmonizam um petisco com um copo de vinho verde. Os estabelecimentos interessados em participar já podem fazer a sua inscrição. Consulte no nosso site as próximas formações de emprego mais digital. Estas são ações de curta duração dirigidas às empresas e aos seus colaboradores. Faça já a sua pré-inscrição. Em setembro vamos abrir novos cursos de aprendizagem de comunicação e serviço digital, cozinha, pastelaria, mecatrónica, automóvel e informática. Estas são dirigidas aos jovens até aos 24 anos de idade que queiram concluir o 12º ano de escolaridade. Eu sou a Cátia Silva e este foi o Minuto AIB. A Cátia Silva e este foi o Minuto AIB.